A Espada na Mão Quem o conhece não pede o porém O amor espelho, reflexo futuro O estar mais além As cordas da mão, a palavra mais velha Buscar a canção, poder percebê-la O mestre do belo, um elo, uma flor De um jardim secreto, coberto de cor A pausa de um tempo, se a fala não vem O olhar desabento, nos olhos de alguém Quem o conhece não pede o porém O amor espelho, reflexo futuro O estar mais além O amor espelho, reflexo futuro O amor espelho, reflexo futuro Julgar a razão, velar-se a si mesmo Pedir proteção, poder recebê-la A margem de um rio, o set de paus Fazer a canoa, enfrentar o caos A pausa de um tempo, se a fala não vem O olhar desabento, nos olhos de alguém Quem o conhece não pede o porém O amor espelho, reflexo futuro O estar mais além A pausa de um tempo, se a fala não vem O olhar desabento, nos olhos de alguém Quem o conhece não pede o porém O amor espelho, reflexo futuro O estar mais além O olhar desabento, nos olhos de alguém